A infância é um período que lembramos com muita nostalgia, mas via de regra não queremos voltar a esse tempo. Entretanto, existem pessoas que não só querem voltar a esse tempo, como fazem de tudo por isso, e são capazes até mesmo de se vestirem como crianças. E não é festa fantasia, é roupa cotidiana mesmo. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, pessoas que gostam de se parecer com crianças. A internet foi propulsora de diversas tribos, algumas bem legais, outras nem tanto. As redes sociais passaram a ser um ponto de encontro de pessoas que possuem gostos similares, e por mais estranho que seja o seu gosto, pode apostar que existe alguém no mundo com um gosto igualzinho. Por isso, não raras vezes somos surpreendidos por grupos de pessoas com preferências estranhas, e esse é o caso do vídeo de hoje. Existe na internet grupos de adultos que gostam de se vertir e agir como bebês. Homens e mulheres com idade para já serem pais experientes, preferem se divertir vestindo fraldas e usando chupetas, e não tem vergonha nenhuma de compartilhar isso com todo mundo. No Facebook, eles são conhecidos pela comunidade ABDL, Siga em inglês que quer dizer Adultos Amantes de Fraldas Infantis. E eles afirmam categoricamente que o movimento não é uma piada, uma brincadeira ou muito menos um hobby. É sim um estilo de vida. Existe até uma loja online, com produtos para que os iniciantes possam entrar na comunidade preparados, com fraldas especiais, macacões, mamadeiras e outros acessórios. Eles compartilham imagens de si mesmo em redes sociais usando fraldas, e eles também são conhecidos por usar roupas de bebê e até mesmo chupetas. Essa comunidade foi criada por um dos principais nomes da comunidade, John Michael Williams, um irlandês de 30 anos, e oferece não só itens básicos, como também berços e brinquedos de bebê em escala de adulto. Existem casos famosos de pessoas que vivem a vida nesse estilo totalmente infantil, como o caso das americanas A.D. Jazz e do britânico Derek. A verdade é que o hábito está crescendo no mundo inteiro. No Japão, por exemplo, essa moda já é um pouco mais antiga. Não é raro você ver pessoas se vestindo com roupas de colegiais para sair para algum evento ou balada. Algumas pessoas vão ainda mais longe e se vestem como bebês, e tudo isso por querer retornar a um estado de infância, desistir totalmente de coisas burocráticas e se afastar do estresse e responsabilidade. Claro que isso, obviamente, virou o motivo que eles encontraram para transformar sua estética adulta e uma estética mais fofa, com gorros, golas redondas e fitas de cetim. A modelo e designer conhecida como Mora Design é uma das principais personalidades adeptas a esse movimento, e suas fotos são muito conhecidas pelos jovens japoneses, que participam desse flashback. Assim como o grupo do Facebook, formado sobretudo por pessoas que falam inglês, esse movimento japonês também deu um jeito de comercializar esses produtos infantis feitos para adultos. As roupas da modelo Mora, por exemplo, estão sendo vendidas no mercado interno daquele país por um preço bastante em conta. Mas para aqueles no exterior que encomendar diretamente do Mora Design, o preço aproximado é de 19.800 ienes, em torno de 740 reais. De certo modo, essa moda infantil afetou o Brasil. Por exemplo, os pijamas de bichinhos se popularizaram primeiro no Japão, só depois o ocidente copiou. E agora não é incomum encontrar fotos de brasileiras com essas roupas de dormir. Mas já parou para pensar se a moda de usar fraldas e chupeta também vieram ao Brasil? Pois é, mas segundo o psiquiatra Eduardo Ferreira Santos, da USP, esse tipo de movimento pode revelar algo mais de seus participantes, pois algumas dessas pessoas possuem um desvio de personalidade chamado infantilismo. Então, se esse estilo de vida traz algum transtorno e prejuízo para a vida da pessoa, ela deve consultar um especialista. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!